Alô, Macaíba! Quem quer muíto é um gritinho! Como falam os meninos da 98, ano passado o muíto chegou aqui, a galera não conhecia, a gente chegou devagarzinho. É mais uma banda do grupo Aviões do Porró. E hoje o muíto tá conhecido em todo o Nordeste, já em todo o Brasil. A gente agradece a Deus e a vocês que acreditam nesse projeto, tá legal? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. Eita porrozão! Vale na batera, Diego! Eu sou o Roberto Montero, meu patrão! Vamos dançar porra, galera! Ô, mercadoria! Show! Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo. Olha o chapéu! Tudo em você é lindo, quem vai te desejo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. Bora, Macaíba! Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo. Simbora, Macaíba! Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Como se fosse a primeira vez. Tá rolando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sentimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Simbora, de cima, chega pra cá! Continuando o sorriso, me dá. Vai, molequinha! Vai, molequinha! O maiofio na cabeça, vai perder o medo. Tá com medo do amor, e aí? Tá com medo do amor, e aí? Alegria, alegria! Deixa o coração em plus e abrir. Deixa o coração em plus e abrir. Alegria, alegria! Quando te dão o sorriso, me dá. Alegria, te dão o caneta. O fundo em você é novo que na vida seja. Alegria, alegria! Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. Uma vez na minha boca, tirando a roupa. Tá rolando o sedimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Vai beijar na minha boca, como se fosse. Tá rolando o sedimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. É viva, sorriso! Vai perder o medo. E aí? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. Deixa o coração em plus e abrir. Vai beijar na minha boca, tirando a roupa. Como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sedimento, o movimento, o carinho que a gente fez. E vai beijar na minha boca, tirando a roupa. Como se fosse a primeira vez. Vai rolando o sedimento, o movimento, o carinho que a gente fez. Sempre. Oh, porra os gelos. Quando eu te der um sorriso, não me dá. Uma cimentação. Vai virar tua cabeça, não vai perder a roupa. Tá com medo do amor, é? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em plus e abrir. Quando eu te der um sorriso, eu não puxar, não vai ficar. Quando eu te der um sorriso, eu não vou cagar. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração em força e abrir Vamos lá, beijar na minha boca, tirar a roupa Vamos lá, no sentimento, no movimento, todo o carinho que a gente fez Vamos lá, beijar na minha boca, tirar a roupa, como se faz Vamos lá, no sentimento, no movimento, o carinho que a gente fez Eu não consigo não, caramba Isso foi Deus, de peatão Oh, porração, menino Olha Isso aqui é porra, não é muito mais, não é o momento É nome de coach, patroação profissional Eu tenho a minha cabeça, mas não Olha Vai, coleguinhas